João Fábio, o PROS, o que é que o senhor pensa agora em fazer? Criou-se um novo partido, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou, e agora? Qual o caminho do PROS aqui na Paraíba? Hermes, nós temos pouco tempo para iniciarmos as filiações daqueles que irão concorrer já o ano que vem, na eleição de 2014, para deputado estadual, para deputado federal. Nós estaremos recebendo esses novos filiados que vão disputar e novos filiados também que vão fazer parte do partido, do Partido Republicano da Ordem Social. Então nós estaremos já, hoje já comecei a manter contatos com vários vereadores, com vários líderes da Paraíba, de vários municípios da Paraíba, nós temos um cadastro a nível nacional feito pelo partido a nível nacional, então nós vamos manter contato com essas pessoas e estaremos aí nesses próximos dias, quando eu digo próximos dias, daqui para segunda-feira, nesse final de semana, nós não vamos parar porque vamos filiar um monte de gente para exatamente já disputar a eleição do ano que vem. Certo, agora isso aí é uma corrida contra o tempo, contra o relógio. Vai se filiar pela quantidade ou pela qualidade? Nós temos até o dia 5, nós temos até o dia 5 para filiar. Na verdade, nós consideramos que todo vereador que foi eleito pelo povo da Paraíba, que esteja com as suas obrigações eleitorais, suas obrigações de cidadão, nós vamos aceitar no partido. Nós não vamos ter dificuldade de receber. Amanhã estarei indo para Campina Grande, onde nós vamos conversar já com um grupo de vereadores de Campina Grande, que estão para ingressar no Partido Republicano. Nós temos vereador em Sapé, temos vereador em Cabedelo, temos vereador em várias cidades da Paraíba que deverão ingressar, e com certeza para formar uma grande legenda, uma grande agremiação que vai disputar, vai trazer novas ideias, vai trazer projetos. E nós vamos, como aqui já foi anunciado nesse programa, nós vamos ter candidato a governador o ano que vem. Nós colocamos o nosso nome para o presidente nacional, para a presidência nacional, e deveremos ser o candidato a governador da Paraíba o ano que vem. Mas na linha de oposição ao atual governador? Na verdade nós vamos manter a mesma postura que do dia 1º de janeiro de 2011 nós assumimos, a postura de oposição, mas na verdade eu posso até dizer, Hermes, eu não gosto de usar essa palavra oposição. Eu acho que nós vamos nos colocar como uma opção para a Paraíba, não como oposição. O candidato a oposição é o ex-prefeito de Campina Grande, veneziano. Eu acredito que ele é o candidato a oposição. E ele, na verdade, a Paraíba sabe que quando Cássio está no poder, que hoje o candidato governador foi o candidato eleito pelo povo da Paraíba mais apresentado por Cássio, quando Cássio está no poder, a oposição é Zé Maranhão. Quando Zé Maranhão está no poder, a oposição é Cássio. Então eu estou me colocando para o povo da Paraíba como opção, não como oposição. Eu não quero tirar essa, vamos dizer assim, essa taxa, essa qualidade do candidato do ex-prefeito de Campina Grande, veneziano. Para depois não dizer quantos candidatos de oposição. A oposição deveria ter só um candidato. Não, eu na verdade não tenho condições de dizer que sou o candidato da oposição. Porque a oposição na Paraíba é feita sempre por um desses dois lados. Quando alguém está na situação, o outro é oposição. Aí no outro, quando a oposição é situação, a situação vira oposição. Eu sou opção, eu sou opção para o povo. O senhor se coloca como terceira via? É, eu coloco como a terceira e a terceira pode se transformar em segunda. Pode se transformar em segunda e quem sabe na primeira, não é verdade? Quem não pode se transformar na primeira e nem na segunda é quem não é a terceira, não é verdade? O senhor já sabe quanto tempo de televisão o PROS tem? Hermes, eu acredito que nós vamos ter o tempo do partido e eu tenho certeza que nós vamos ter mais uns três, quatro, cinco partidos ao lado desse projeto. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter outros partidos. Já começamos a conversar e eu sei que outros partidos vão abraçar esse projeto, que esse projeto vai crescer muito. Esse projeto a cada dia que passa, as pessoas, eu sinto que as pessoas, elas querem uma candidatura, eu acredito que esse é o desenho que está sendo feito para o ano que vem. As pessoas querem eleger os seus candidatos. As pessoas não querem que no final da eleição, eles não possam dizer que aquele candidato foi eleito pelo povo. Porque sempre na Paraíba a gente assiste, no final de uma eleição, as pessoas dizem, eita, ganhou o candidato de Zé Maranhão, ganhou o candidato de Cássio Cunha Lima, ganhou o candidato da cor amarela, da cor vermelha, da cor laranja. Não, eu acredito que a Paraíba precisa, quando no final da eleição, o povo poder dizer, nós elegemos. Esse candidato, ele não tinha dinheiro não, ele não tinha estrutura não, porque é muito fácil, a eleição no Brasil é muito interessante. Se contrata um bom marqueteiro, se contrata, se tem uma excelente estrutura, coloca, às vezes o camarada é brabo, aí coloca a máscara dele de bonzinho, de tranquilo. Você tem que falar baixo, você tem que falar assim, você tem que se comportar desse jeito na TV, você tem que falar nisso aqui. Então, isso é uma máscara. Depois que o camarada ganha, aí se transforma, aquilo que prometeu, esquece que prometeu, diz até que não prometeu, as pessoas se decepcionam. Então, isso virou um costume no país. Então, eu espero, muitas pessoas me perguntam, Hermes, aí, major, o senhor tem estrutura para concorrer à eleição, quem é que vai lhe apoiar, major? Então, eu vou em busca, na verdade, o ano que vem, Hermes, do apoio do povo, do apoio das pessoas, do apoio dos jovens, da juventude, das crianças que não votam. Mas eu sei que eles decidem muito, porque ficam dizendo, rapaz, aquele candidato, né? Eu lembro de um candidato que teve em Pernambuco, na prefeitura, para prefeito de Recife, na última eleição, chamado Eduardo Coelho. Eduardo Coelho. Exatamente, um jovem, né? E eu vi as crianças, né? Ele tinha muito carisma, as crianças diziam, pai, vote nesse candidato. Então, acho que você tem que ser, tem que levar o seu discurso para todos, né? Não é só para aqueles que votam, acho que a gente tem que pensar nas crianças, a gente tem que pensar nos adolescentes. Eles querem discutir os projetos, eles querem discutir a sua cidade, querem discutir o seu estado. Então, é com esse propósito que a gente quer participar dessa eleição ano que vem. A gente quer participar, levar essa opção para que as pessoas possam observar, as pessoas possam ter condições. Eu tenho certeza que o meu programa não vai ser um programa muito bem elaborado, né? A gente talvez grave o nosso, que tenhamos que gravar o nosso programa, talvez num local que não seja tão apropriado. Porque eu não sei se eu vou ter estrutura para a minha candidatura. Mas eu tenho certeza que hoje eu vou ser candidato, porque para ser candidato eu preciso de um partido. E hoje nós temos um partido, que é o Partido Republicano da Ordem Social. E nós vamos, se Deus quiser, o ano que vem concorrer à eleição do governador da Paraíba. Agora, me digam uma situação. O senhor tem um mandato tranquilo de deputado federal? Todo mundo aposta na sua reeleição. Isso, o que é que leva, então, a uma pessoa que tem uma candidatura, de certa forma, confortável, a disputar um mandato de governador? É que, reconhecidamente, chega um pouco atrasado nessa disputa, porque as pré-candidaturas já estão a pleno vapor. Fala-se até numa eventual candidatura do senador Cássio Cunha Lima. Na verdade, a história na Paraíba é a mesma, né? As pessoas dizem, nós só vamos discutir, nós só vamos discutir a eleição de 2014 e em 2014, né? É. Mas você já disse que realmente... Já começa, depois da eleição municipal, já começa a falar. Já estão falando. Às vezes eles não falam, mas mandam outras pessoas falarem. Exatamente. Não é verdade? Mas a gente não acha que está atrasado, não, Hermes. A gente acha que a gente está trilhando um caminho difícil, né? A gente teve uma votação em 2006 de 4.061 votos. Nós fizemos o nosso trabalho. Hoje a gente é convidado para fazer palestras em assembleias relativas de todo o Brasil, né? Discutindo segurança pública, discutindo o piso nacional dos policiais e bombeiros. Isso me levou a ter, em 2010, 68.147 votos. Fazendo política da mesma forma, olhando nos olhos, conversando com a juventude, conversando com os policiais, conversando com a sociedade. Então a gente cresceu de 4 mil para 68 mil votos. Só para você ter uma ideia, nós fomos o terceiro deputado mais votado de João Pessoa. A gente foi o primeiro, praticamente, mais votado de Bahia. Então nós tivemos, nós fomos votados em todos os municípios da Paraíba. Nos 223 municípios. O único candidato a deputado a ser votado em todos os municípios. E a gente tem uma história. Olha, eu não sou político, por natureza. Eu sou funcionário público. Eu vim para Paraíba para ser policial. Eu passei 21 anos. Eu dediquei a minha juventude. Quando eu cheguei aqui, o governador era Buriti. Tassísio Miranda, Buriti. Já faz tempo. Não é verdade? Então, em 1988, era Buriti. Então, eu passei o governo de Cárcio. O governo de Ronaldo. Depois de Buriti, veio Ronaldo. E Ronaldo, na verdade, indicou Maris para ser o sucessor. E quem era o vice que Ronaldo indicou? José Maranhão. José Maranhão. Indicou José Maranhão. Aí depois houve a briga. E não tinha reeleição. E quando José Maranhão estava no poder, aí contou um pouquinho de sorte, o Congresso aprovou o Instituto da Reeleição no país. Aí ele se arvorou de candidato natural e houve um rompimento por conta dessa decisão dele de se candidatar à reeleição. Hermes, eu comandei a guarda, né? Lá no dia que Ronaldo passou o governo do Estado. Lá no Campeste? Não, para a Cícero Lucena. Para a Cícero Lucena. Para a Cícero Lucena. Eu comandei a guarda fúnebre de Maris, no cemitério da Boa Sentença. Eu lembro, tenho uma curiosidade, eu acho que isso é histórico. O carro de bombeiro, ele quebrou na descida da Boa Sentença. É, exatamente. Eu me lembro dessa situação. E nós empurramos. Nós empurramos. Eu disse para os soldados, a gente vai ter que levar no peito da raça. A gente não vai chamar para ajeitar o carro do bombeiro. E a gente levou o carro até a frente da Boa Sentença. Entendeu? Empurrando. Empurrando. Nós, nós. Agora, me bate a curiosidade. Isso foi notado pela empresa? Não, foi não. Não foi não. Foi notado. Então, a gente percebeu o motorista desse Tenete. O carro quebrou. Colocou na marcha neutra. Eu encostei perto dos policiais e disse, nós vamos ter que levar no peito da raça. E a gente levou. Então, passei no governo de Marins, assumi o Maranhão. Aí veio a briga, Maranhão e Ronaldo. Não é verdade? É. Aí, depois deles, Maranhão foi com o Gilvan Freire, disputou o Gilvan Freire. Disputou o Gilvan Freire. Ganhou tranquilo, né? Ganhou tranquilo a eleição. Aí disputou com o Cássio, perdeu para Cássio. Isso. Aí Maranhão apoiou Ricardo para prefeito de João Pessoa. Isso. Não é verdade? É. Aí Ricardo é apoiado novamente para o Maranhão, segunda, para a reeleição. Aí vai Maranhão, briga com o Ricardo. Aí Ricardo pega Cássio, Cássio apoia Ricardo para governador. Na verdade, agora Cássio parece que estão sinalizando, o pessoal diz, que Cássio está brigando com o Ricardo. Então a história parece que são os mesmos jogadores.